Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Inter vai vender jogadores titulares para fazer caixa, teme dívidas-lei as últimas notícias sobre o Grêmio, como partidas, contratações, vendas, boatos e tudo o que você precisa saber sobre o tricolor gaúcho. Para se classificar, o Inter terá que vender um de seus principais jogadores. A Turquia. Não é a primeira vez que a seleção turca estuda a situação do atleta, e pretende investir pesado, para tirar o jogador do Colorado. Segundo a imprensa local, o Inter exigiu uma quantia de 6 milhões de euros para liberar o jogador. Assim, em caso de venda, o rival do Imortal terá direito à totalidade do valor. Com o volante, o Colorado entra em campo neste domingo, para enfrentar o América Minas Gerais. A partida aplica-se à 12ª rodada do Brasileirão 2023, e será disputada no Independência de Minas Gerais.